Ao que tudo indica, Kim Jong-un vai morrer pela segunda vez. Mas quem vai assumir o seu lugar? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Pode até parecer uma história velha, mas não é. Ou talvez seja apenas o passado se repetindo, rimando com o presente. Assim, acontece que novas informações apuradas por autoridades sul-coreanas dão conta de que Kim Jong-un, o líder supremo da metade comunista da Coreia, estaria no bico do urubu. A situação do nhonho do mal seria tão grave, inclusive, que agentes políticos norte-coreanos já estariam mexendo os pauzinhos nos bastidores para organizar sua sucessão. Pois é. Em primeiro lugar, precisamos frisar que tudo isso ainda está no campo dos rumores. Afinal de contas, em se tratando de regimes comunistas altamente fechados, como o da Coreia do Norte, nós nunca sabemos da verdade, mesmo depois de informações ditas oficiais serem divulgadas. E em segundo lugar, há a suspeita de que Kim Jong-un, na verdade, já morreu em algum momento entre 2020 e 2021. Nós já tratamos desse tema aqui no canal em vídeos como Sócia de Kim Jong-un emagrece e Coreia do Norte sofre com escassez de comida. E Kim Jong-un aparece novamente e ainda mais magro. Os links estão na descrição deste vídeo. Dito isto, vamos ao que interessa. Quais seriam tais rumores desta vez? Bem, de acordo com o que foi apurado pela Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, autoridades da metade comunista da península estariam buscando no exterior novos medicamentos para tratar da péssima saúde de Kim Jong-un. O ditador, como bem se sabe, nunca prezou muito por sua forma física, pela qualidade de seus indicadores de saúde. Embora, é claro, um sócia bem mais magro tenha circulado por aí, durante um tempo, mas isso a gente deixa de lado. A verdade é que o Jong-un é o comunista é gordo, muito gordo. São 140 quilos, ou se você preferir, 10 arrobas, de pura banha comunista, espalhados em um corpo que mede apenas 1,70m. Por incrível que pareça, Kim Jong-un não é apenas gordo demais para os padrões norte-coreanos. Ele também é muito alto. Sim, a altura média de um nativo da Coreia comunista é de 1,65m, ou 9cm a menos que seus vizinhos do sul. O quê? Você estava achando que os norte-coreanos só gastavam menos energia elétrica que seus primos capitalistas? Eles comem menos também. Só que não basta o cara ser uma baleia, ele ainda tem péssimos hábitos de vida. Kim Jong-un é conhecido por beber e fumar em excesso, coisas que só pioram o seu quadro, que já estava ruim. Acredita-se também que o Jong-un comunista sofra de pressão alta e diabetes. Inclusive, as autoridades norte-coreanas estariam buscando remédios no exterior para tratar esses dois problemas. Além disso, o líder do país ainda sofre de outros problemas não fatais, como gota e insônia. O pior de tudo para ele, é claro, é seu histórico. Seus antecessores, avô e pai, foram para o saco por conta de doenças cardíacas. O cara é basicamente uma bomba relógio. Então, desde o começo, já paira a pergunta que vale o trono da Coreia do Norte. Será que tem remédio que segure as pontas de Kim Jong-un ou o gordinho está mesmo condenado? Em que pé está sua saúde? A verdade é que já há alguns anos, o Jong-un costuma sumir por alguns períodos, que variam entre dias e semanas. Em alguns casos, a mídia estatal norte-coreana inventa alguma explicação besta. Em outros, a situação é simplesmente ignorada. O mundo exterior, contudo, sabe muito bem do que se trata. Sempre que Kim Jong-un desaparece por algum tempo, isso significa que ele está internado por alguma complicação de sua frágil saúde. Agora, se o gordinho está mesmo na tábua da beirada, a questão da sucessão se torna ainda mais importante. Lembre-se de que, ao que tudo indica, estamos falando de um país com capacidade nuclear que gosta de atirar foguetinhos pra lá e pra cá. Quem assumiria o lugar de Kim Jong-un caso ele fosse encontrar seus antecessores? Bem, como acontece em toda monarquia absolutista que se preze, acredita-se que sua coroa comunista vai recair sobre a cabeça de sua filha, Kim Jong-un. Por sinal, nós também já falamos sobre esse tema aqui no canal, no vídeo. Kim Jong-un está preparando sua filha para ser sua sucessora. Link na descrição. Acontece que é muito difícil ter certeza, até mesmo a respeito de quem é essa menina. E sim, ao que tudo indica, ela é muito nova, não tendo mais do que 12 anos. Pois é, nem mesmo a idade da suposta filha de Kim Jong-un é conhecida. Aliás, nem mesmo a idade do próprio líder comunista é um consenso. Não se sabe nada de concreto sobre as famílias dos líderes norte-coreanos, deificados pelo Partidão desde muito cedo. Quando o Nhonho finalmente bater as botas e tudo estiver certo para sua sucessão, sem dúvidas conheceremos sua árvore genealógica oficial, desenhada pelo Partidão. Até lá, contudo, tudo permanece no campo da especulação. Ainda assim, podemos afirmar que Kim Jong-un está diretamente relacionada ao governo de seu pai. Em 60% das vezes em que a possível sucessora do Nhonho apareceu publicamente, ela estava ao lado do pai, em eventos militares, como na apresentação de um novo míssil. Fala sério, quer um programa infantil melhor do que esse? Enfim, isso demonstra claramente que todas as imagens produzidas por um regime comunista, em caráter oficial, têm objetivos políticos. Seu vídeo foi divulgado pela Rede Estatal de Propaganda, e então ele foi deliberadamente planejado para passar uma mensagem para o povo norte-coreano e para o exterior. Por outro lado, temos Kim Yo-jong, a irmã magrinha de Kim Jong-un, que deve pesar o equivalente a uma perna do atual líder. Quando do sumiço do Nhonho, ela ganhou bastante destaque tanto no governo quanto na mídia estrangeira. Kim Yo-jong faz declarações assertivas. É tão maníaca quanto seu irmão, mas engana bem com sua aparência de modernidade, em comparação com as esquisitices anacrônicas do atual líder e de seus antecessores. Agora, para ambas as possibilidades, será que os comunistas estariam dispostos a aceitar uma mulher como líder? Isso o tempo nos dirá. A verdade, contudo, é que isso pouco importa para os norte-coreanos, as verdadeiras vítimas dessa história. O comunismo vai continuar no poder por lá, porque a cara rechonchuda de Kim Jong-un é apenas um símbolo, um ícone de algo muito maior que está nos bastidores. Nenhum governo ditatorial se sustenta por tanto tempo, após tantas gerações, sem que as figuras maiores se tornem meras marionetes nas mãos do partidão. Se isso está acontecendo nesse momento com Xi Jinping, por que não aconteceria com o Nhonho norte-coreano? Talvez, o atual líder da metade comunista da península já tenha mesmo morrido, anos atrás, e seus sósias se revezam apenas para garantir uma sucessão mais adequada. Lembre-se de que líderes comunistas não possuem Instagram para postar stories em tempo real, e que os moradores desses feudos não podem fazer selfies com o governante durante passeios e aparições públicas. Todas as imagens de Kim Jong-un autorizadas a circular pelas mídias são pensadas para atingir um propósito. E não é ele nem seus sósias que decidem isso. O cara é apenas uma figura que poderá ser substituída a qualquer momento. Por isso, para o povo nada mudará até lá. Kim Jong-un é um exemplo claro da hipocrisia dos líderes comunistas em qualquer lugar e em qualquer época. A síndrome do socialista Deifone não é suficiente para descrever o caso do gordinho, apaixonado por carros de luxos estrangeiros e relógios caros. E você sabe bem como é que a coisa funciona. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Não estamos falando apenas do fato do cara ser uma verdadeira baleia em um país em que a população padece de fome. Agora, quando a saúde precária cobra sua conta, é fora da Coreia do Norte que os comunistas vão buscar os remédios para seu líder supremo. Ainda assim, tem gente no Brasil que defende esse tipo de maluquice. E se o Lula, o comunista enrustido, que sonha de forma idílica em ser ele próprio um ditador, não tem bolas para apoiar diretamente o regime norte-coreano, ele o faz de forma dissimulado. Lula lambe as botas de Putin e Xi Jinping que, surpresa das surpresas, são os maiores apoiadores do governo comunista da Coreia do Norte. Não foi esse mesmo Lula que afirmou ser um defensor da democracia durante a campanha eleitoral? Pois é. Se Kim Jong-un não vai para o saco, o tempo vai nos dizer. E quem vai ocupar sua cadeira real também. Bem, certamente essa sucessão já está sendo preparada. Quando o novo nome for anunciado, com todo o luxo e a pompa que se espera dos comunistas, todo o sangue político que precisava ser derramado já terá escorrido. Infelizmente, contudo, o sangue dos demais norte-coreanos, os animais iguais, continuará sendo derramado no altar da ideologia comunista, adorada por aqueles ocidentais que, para imenso absurdo, afirmam ser os maiores defensores da democracia. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!